Mar Samatrou fica no norte do Egito e é banhada pelo mar Mediterrâneo. Existe o mar aberto, no caso com muitas ondas, e existe uma grande baía que forma a cidade, bem calma. Com a Blue Beach para vocês. Aí a gente entra através de um condomínio fechado, onde o pessoal vem tirar férias, outros compram casas aqui só para vir tirar férias também. E aí você agora ainda vai pagar para ter ali um lugarzinho só. Fizeram ali um dique de cimento. Vocês me perguntam muito como é a roupa de banho deles, não é? A maior parte são muçulmanos, então as mulheres virão cobertas com o que vocês chamam de burquim. Vocês estão vendo. Até as crianças já são treinadas a usar os burquinizinhos, estão vendo? Esse é o país das boias, gente. Raramente alguém sabe nadar ou até boiar, é difícil. Aí, ó. Saindo da Blue Beach, nós temos aqui outra praia que já pertence a uma baía, a baía que forma a Mar Samatroa. A Mar Samatroa é uma cidade que cresceu em volta toda dessa baía. E aqui o mar é mais, a gente costuma chamar de mar fechado. E então as ondas já entram aqui quebradas. E então forma uma parte muito rasa, tipo uma piscina com ondas. Mas muito boa para as crianças e para toda a gente que queira vir aproveitar o verão. Vocês veem muitas pessoas andarem bastante porque quase que dá para você atravessar de um lado ao outro e continua tendo pé. Então só para nadar um pouquinho, quem sabe um pouco nadar, tem que ir um pouquinho mais para o fundo. Porque é muito rasinho mesmo. Para as crianças é maravilhoso. Os cristãos costumam vir para essas praias também com alguma modéstia na roupa, no vestimento. E é esse tipo que vocês estão vendo agora. Essa praia tem alguns brinquedos para crianças e adultos, mas aí todos os brinquedos já são pagos a hora. Praia no Egito. Vocês sempre perguntam, tem dúvidas. Olha, essa é uma praia que era aberta, agora é fechada e sempre se paga para entrar. A maior parte quase que se paga. Então a gente está ali, ó, mais ou menos. Imaginem, estou andando e vou andar tudo isso. Até lá embaixo, tem pé, gente. Não fica fundo, tá? Isso aqui é uma grande baía. Tem gente que atravessa para o outro lado. Tem lugares que dá para atravessar mesmo. As pessoas aproveitam para brincar em família. Boias aqui é o que não falta. Prestem atenção nos detalhes. As pessoas estão sempre quase de boia. Isso aqui é um dia de praia, no mar fechado de Matru. Um dia de praia para pessoas, famílias, vêm com chapéu. Estão tendo ali duas. As pessoas vêm para se banhar, não para nadar, né? Dá umas nadadinhas aí. As crianças ainda gostam, brincam bastante. Isso aqui é um dia de praia. Vocês veem homens com camisas. Homens sem camisas, olha aí quem chegou. Hoje está bem calmo. Tem muita gente. Meu marido pelado, mas... Como as pessoas ainda vêm com um burquini mais comprido. Quase como se fosse mesmo um vestido. E a grande maioria vem de roupa mesmo. O que você está fazendo? Ele é uma pessoa muito pobre, gente. Ele é muito pobre. Ele é muito pobre. Para ficar com uma mulher bem pobre, que nem eu. Sim. A gente está muito pobre, gente. Muito pobre. Alhamdulillah por Deus. Graças a Deus pela pobreza. E pobre não é sinônimo de ser coisas ruins, não é? Mas tem muita gente que é pobre de espírito. Mas tem muita gente que... Nós usamos para dizer no Brasil que... Tem muita gente que são pobres de alma. Poures de mente. Alhamdulillah por Deus. Poures de coração. É por Deus. O que podemos fazer? É. Mesmo as coisas ruins, a gente tem que dar graças a Deus. Só Deus é que sabe. E era um prêmio. Para nós, para o beriche. É. Ou em... Nós ficamos muito ricos. Ah, é irônico. Eles dizem que nós somos irônicos. E você é muito rude comigo. Não esquece. Eu sou rude. Ele é sempre rude comigo. Isso é muito pessoal. Ele é muito rude comigo. Não é, Mustafa? É sim. Você é muito rude. Ele é rude. Você é grosso. 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 Você é muito rude comigo. Olha o que ele está fazendo. É daqui, ó. Ah, eu adoro ver ele fazer isso. É fofinho. 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 Diga fofinho. Fofinho. Quem é fofinho? Quem é fofinho? Quem é fofinho? Quem é? Rú. Quem é? Simony. Não, Simony não é fofinha. Quem é fofinho aqui é o? Fofinho. Mustafinho. Fofinho. É o Fofinho. É o Fofinho. O Fofinho. O Fofinho. Música E lembrando a vocês que curso de árabe é no Portal Árabe. Música